Olá, internauta! Eu sou Talita Requeira e trago agora direto da redação da Rede Clare, o que é notícia nesse fim de semana em nossa região. A onda de violência em Rio Claro assusta. Em outubro, já são três mortes violentas na cidade. A última delas na noite de sexta-feira. Um homem foi morto a tiros no bairro Bom Sucesso. As causas do crime ainda são desconhecidas. Em nossos telejornais, você vê que o comércio de toda a região está funcionando com horário ampliado nesse sábado. Afinal, esse é o último fim de semana antes do Dia das Crianças. Hora de muitos pais irem às compras e garantirem os brinquedos dos filhos. No esporte, o fim de semana tem rodada pela Copa Paulista de Futebol e pelo Paulista de Basquete. Da região, entram em campo 15 de Piracicaba para enfrentar o comercial, nesse sábado, às sete da noite. E a Wina Limeira, que joga contra Araraquara, seis horas no ginásio Volucato. É o jornalismo da Rede Clare, sempre perto de você.